Ser jovem é uma pergunta bem difícil. Acho que inicia um pouco mudanças corporais e depois vem sua visão de mundo, uma fase da vida onde tudo muito doido, assim. Mas acho que ser jovem, acho que não tem uma definição, assim, acho que é mais um estado de espírito. Pode ser uma pessoa mais idosa, mas pode ser uma criança. Eu acho que se ela se sente jovem, se ela se sente uma pessoa, assim, eu acho que é o que conta. E é um momento muito peculiar, assim. Muitas mudanças mesmo, sociais, culturais, econômicas, né? Mas que tal o desafio? Não dá pra ser uma comunicação, tipo, de universidade ou de órgão público. Acho que tem que ser uma linguagem que esteja próximo do público. Seria de uma maneira mais falando como se fosse... Quase como se você pegasse como gripe, como um toque, entendeu? Um jovem, ele às vezes não entende toda a linguagem que você quer usar, que você usaria com um adulto. Ir pras redes sociais, ocupar essas várias plataformas que estão aí. Ir pra lá, tipo, trocar uma ideia com a galera. Vamos fazer uma atividade conjunta e ir pra lá.